Oi meus amores, eu é aqui de novo Bruna Gomes, já vão começando dando like e o joinha, clicando em gostei, escreva comentários que eu gosto de bastante comentários, é para escrever bastante comentários, dê um like e o joinha, clicar no sininho para receber meus vídeos, escreva arroba aí e também muito obrigado por nos assistir. Você sabe que eu gosto de fazer série de Barbie, filme de Barbie, novela de Barbie e dos nossos bonecos Ken, o doutorial de hoje não é muito difícil, é muito comum e muito simples, é um doutorial caseiro que você pode fazer também em sua casa. Hoje eu vou te ensinar a transformar esse lindo surfista, não precisa acostumizar que ele é tão bonito para você não estragar ele, uma forma de você não estragar esse boneco lindo, esse Ken maravilhoso, uma forma muito simples que você não estragar ele e você pode guardar ele, porque eu gosto de colecionar meus bonecos Ken, minhas Barbies, tudo que tem a ver com a Barbie. Por isso que tem vezes que eu faço o caso de Barbie, esquece, o doutorial vamos hoje transformar o boneco Ken, por causa do cabelo comprido e tem uma aparência igual do Thor, tá vendo? Esse aqui é o Thor verdadeiro, meu boneco super-herói verdadeiro do Thor, lá daquele ator americano que fez papel no filme Os Vingadores, fez o personagem Thor. Eu já gostei do Thor, eu já gostei do filme, é por isso que eu comprei o boneco do super-herói Thor para colecionar, já tem um Batman, agora o Thor. Vou transformar esse Ken nele, ó, aí fica igual, só precisa de um tecido preto para ser igual da armadura do Thor, um tecido vermelho para fazer a capa, porque você sabe que a capa do Thor é vermelha, igual do Superman, do super-herói-homem, mas só que a do Superman tem um desenho, um símbolo, um S, e do Thor é normal, só que eu não tenho tecido vermelho, vou até que se vir esse mesmo. Você pode fazer qualquer tipo de tecido de cetim, o que você tiver, sua preferência. O Ken já tem o cabelo comprido, igual do Thor, e é o tom parecido, lourinho, né? A única diferença é a cor dos olhos, eu acho que os olhos do Thor parece uma pedra de gude, que é azul, mas que já parece com o Thor, tem os braços fortes, igual do Thor, do ator que tripleta o Thor no cinema, os braços fortes. Eu vou fazer o físico, vou vestir ele usando essa capa e essa armadura de Thor. Essa aqui vai ser a capa desse tecido, e aqui vai ser a roupa do Thor, a armadura, igual a essa, só vai faltar esses detalhes, mas tudo bem. Vocês vão ver agora como é que vai ficar. Já medi o Ken, não tenho uma fita pra medir, eu mido de medir meus Ken, minhas barba e com o dedo. Aí quando eu vejo que vai ficar bom, você pode costurar, só que essa roupa já tá costurada. Costurar a mão com agulha, mas se você for muita criança, se você for muita criança, pedir a ajuda de adulto pra não se furar com a agulha, e pedir a ajuda de adulto também vai cortar o tecido com a tesoura, pra não se cortar com a tesoura aí. Agora chega de papo, quer ver ele virar o Thor? Você pega a vixar roupa no boneco, né Ken? Que vai ficar, esse Thor daqui vai ficar maior, você vai ver agora. E pássaro de efeito especial vai ficar assim. Depois de tudo pronto, o Thor já tá pronto. O martelo foi o único que eu tenho. Este martelo é deste daqui, do verdadeiro Thor. Depois assim, não como fazer o martelo. Cabelo preso igual do Thor. Ficou assim, o nosso Thor maior. O pequenininho, que é o menor, e o maior mesmo, ó. Eu sou o Thor. O Deus do trovão. Vou derrotar o Loki, meu irmão. O Deus da travessura. Sou filho de Din. O Deus, o pai de todos. Sou um dos vingadores. E você pode fazer que o Thor tá voando. Porque a super capa dele faz ele voar igual Superman. Olha o Thor. Ficou lindo esse vingador. A capa, o penteado, a bota. Ó, isso aqui é a armadura dele. O martelo. O traje. O Thor. Ó, gostou? Escreva bastante comentário. Não deixa de se inscrever. Escreva. Agora, imediatamente, nesse momento, pega o seu celular, seu tablet, seu computador, seu notebook. Vai logo se inscrevendo no meu canal. Escreva bastante comentário. Dê um like. É pra dar like e joinha. Clicar em gostei. Aperte no sininho pra receber notificação dos meus vídeos. Muito obrigada por nos assistir. O doutorial de hoje. Te ensinei a forma mais simples. Como transformar-se a boneco Ken no super-herói Thor. O personagem lá do ator que fez o papel do super-herói Thor no filme Os Vingadores. Ficou igual. Só faltou esses detalhes daqui da roupa. Mas depois eu assino isso também. Até o próximo vídeo. Valeu!